E além de assuntos voltados para o desenvolvimento da sustentabilidade, a Rio Mais 20 também vai ter eventos voltados para cultura e lazer. Até a próxima semana, a agenda vai ter várias opções para todos os gostos. A programação cultural da Rio Mais 20 vai ter espetáculos de dança, corais e arte circense, oficinas de reciclagem e rodas de leitura, além de apresentações de grupos folclóricos e musicais. A orquestra do Programa de Integração pela Música da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, veio para a abertura oficial da programação cultural. A orquestra é uma mostra de como a cultura pode ser um fator de inclusão social. Ela faz parte de um projeto que ensina música a jovens e crianças de famílias de baixa renda. E Holanda entrou para o projeto seis anos atrás, quando tinha dez anos, e começou a tocar violino. Eu fui com a minha mãe na rua ver uma apresentação do Pim, aí eu me interessei muito e comecei a fazer e fui gostando cada vez mais. Eu era muito tímida, aí depois que eu comecei a tocar, eu comecei mais a se abrir com as pessoas, a conversar mais, eu era muito tímida. Mas a cultura é mais do que a expressão artística. Ela é também a forma pela qual os povos exprimem o seu modo de vida. Assim, as religiões, a culinária, os modos de produção e a maneira pela qual uma comunidade se relaciona com o meio ambiente, são também expressões culturais. Por isso, a cultura também vai ser tema dos debates sobre desenvolvimento sustentável. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não pode pensar em um desenvolvimento que não seja includente. Nós estamos pensando nisso, quer dizer, a gente trabalha com o ser humano. O ser humano, a expressão mais livre dele é a expressão cultural, é a expressão artística, é a expressão que vem do seu conhecimento, é a sua culinária, é a sua religião. Então, tudo isso, toda essa bagagem, forma que a gente chama de cultura. Então, se a gente vai falar do social, do desenvolvimento e do ambiental, a gente tem que pensar também na cultura.